E nós vamos seguindo agora com o nosso programa, porque amanhã, dia 19, é o dia do artista de teatro. Então nós trouxemos uma atriz de teatro aqui, com uma vasta bagagem, experiência profissional, inúmeras peças de teatro, musicais, campanhas publicitárias, filmes, né, no currículo, pra contar um pouquinho do que é trabalhar no teatro, do que é dar aula de teatro. Ela não faz isso de forma profissional, mas faz isso pra jovens, pra crianças. Eu estou aqui ao lado da atriz Carolina Cardinale, é com muito prazer que eu te recebo aqui, viu Carolina? Prazer todo meu, Claudete, obrigada, viu, pela participação no programa. Quanto tempo faz que você começou a dar aula de teatro, né, e falar de teatro com essas crianças lá da Instituição Paulo de Tati? Com as crianças faz um ano, vai fazer um ano agora, que eu comecei. A carreira começou já faz 13 anos, profissionalmente, né? Você fez curso de teatro? Fiz, muito, muito. Qual foi o primeiro curso de teatro que você fez? Primeiro curso de teatro que eu fiz foi numa cidade vizinha da minha, em Suzano. Era um curso livre, que se tornou profissionalizante, e eu fiquei 3 anos por lá. Certo. Depois eu fui pra Encena, que é a escola da Mara Carvalho, e depois fiz Wolf Maia, então eu tive diversas passagens, assim, minhas formações. E você que fez sabe o quanto é importante e o quanto muitas pessoas que não querem seguir carreira acabam fazendo curso de teatro, né? São profissionais, empresários, porque isso te dá uma bagagem. Pra se soltar, né? Pra se soltar. Gente tímida, às vezes, né? O teatro faz muito bem. E qual a reação das crianças quando você ensina teatro? Bom, primeiro aconteceu, assim, um momento de resistência, porque é um pouco doloroso, né? O processo de autoconhecimento. Então, existe uma resistência, será? Tá tirando o sarro da minha cara, tia, né? Alguns diziam. E conforme eles foram entrando nesse processo, foi soltando, e eles adoram hoje em dia. Nossa, eles se liberaram, assim, soltaram demais, criam personagens, dançam, cantam. E eu me surpreendo a cada dia com eles, é muito bacana. E na sua opinião, Carolina, pra que é bom o curso de teatro? Pra quem é? Pra quem você indicaria? Bom, eu acho que o processo de jogos teatrais, dessa pesquisa do ator, é importante pra qualquer ser humano. O autoconhecimento, ele é importante pra qualquer pessoa. Então, buscar um curso livre pra se soltar, pra se conhecer melhor, conhecer melhor seus sentimentos, suas sensações, eu indico pra todo mundo. Independente da idade. Independente, independente. Pra as crianças é ótimo. De repente, você ainda vira atriz, né? Ou ator. Vai saber, né? Você descobre, tem até um filme que fala sobre isso que eu assisti, que ele foi fazer por outro motivo e, no fim, acabou virando ator. Acabou se tornando. Eu tenho algumas imagens, fotos da Carolina. Vamos colocar, Raul, pra gente contar um pouco da carreira dela também. Ela que também começou fazendo curso de teatro, mas aí você, Carolina, você já começou porque você sabia o que você queria. A vida toda, desde que eu nasci. Desde criança eu faço teatro, eu escrevo peças e amo o que eu faço. Era isso. É isso. Não tinha jeito, né? Não tem. Eu queria que você fosse falando um pouco do seu trabalho. Essa foi uma campanha da Copenhague, né? Com o Rodrigo. Muito bacana. Eu trabalho muito com publicidade, né? Você já fez muitos comerciais? Fiz bastante, fiz bastante. A gente que é ator, a gente tem que ir transitando nessas linguagens pra conseguir, né? Se sustentar, se manter no meio, né? Não, e é bem legal, né? As pessoas te reconhecem na rua por comercial, não? Não, não. Por comercial, não? Mas quem já me conhece, que aí já manda um monte de mensagem, já te vi, dá uma emoção pra você ver alguém conhecido, né? Mas reconhecer ainda não aconteceu, não? Se eu falo, falo, ah, aí lembro. Você já, além dos muitos comerciais que fez, você fez filme também, né? É, esse ano eu estreei no Homem São de Marte, os Homem São de Marte, é pra lá que eu vou, da Mônica Martelli, um filme incrível que veio da peça, que ela escreveu, produziu também, né? A Mônica, ela é uma profissional, competentíssima, incrível. E, bom, foi uma personagem pequena, mas que era uma noiva, que tinha uma dúvida se casava ou não, então, foi muito bacana esse processo, né? Foram três diárias, foi super rápido, mas entre teste, ser aprovado e... Você fez teste? Fiz, fiz, sempre faço. E como é que é passar por isso, sempre faço? Sempre faço. E pro teatro tem muito teste também, viu, gente? E não pensa, porque a atriz muito famosa já me contou que fez teste. E faz teste, e teste é uma fase, né? De preparação pra um trabalho. É, na verdade, eu fiquei... Não é porque você é uma atriz conhecida que você não faz, faz sim. Qualificar pra aquele trabalho. Lógico. Não, é sempre teste, sempre. Deixa eu ver, deixa eu ver esse aí que vocês estavam mostrando, eu não cheguei a ver. Ah, esse eu acho que era da... Quantos comerciais você já fez? Você tem ideia, Renan? Ah, eu não sei, uns 40, acho. Uns 40 e poucos. Esse foi da Anguera, né? Da faculdade de Anguera. E foi através dos cursos que essas oportunidades começaram a surgir, não? Não, através... Agenciamento, né? Eu procurei agências, levei meu material. Demorei um ano e meio pra conseguir fazer meu primeiro teste. Pra gente que não tem ninguém no meio, é um processo que é complicado. Até você adquirir uma credibilidade, uma amiga me levou pra um teste, eu acabei ficando editada pra esse teste e falaram, olha, essa menina tá na agência. Eu fui de bico e fiquei editada, quase peguei a campanha e falaram, olha, ela tá... Esse aqui que tive aqui também foi uma palhaça. Eu sempre faço muita coisa de comédia pra publicidade. E é uma doida que tá com a hipótese dançando, achando que ninguém tá vendo, né? Porque dentro o vidro é fumei. Fora tá todo mundo tirando um sá. E o que você pretende na tua carreira, Carolina? A gente tá falando aqui de como é importante os benefícios do teatro pra toda e qualquer pessoa. Aquela que é muito tímida, né? Que é muito introvertida, que precisa se soltar. Porque na profissão que ela escolheu, seja lá qual for, é necessário, às vezes, um contato com o público e ela não consegue. Então, o teatro ajuda muito nisso. E é lógico, o teatro é apaixonante pra quem gosta e sabe o que quer, que nem a Carolina desde pequena também. O que você pretende agora? Você quer seguir nas novelas? O que você gostaria de fazer? Eu pretendo continuar transitando por essas linguagens, cinema, TV, teatro, que eu amo, que é a minha formação. Publicidade. Eu gosto muito de participar de todos esses segmentos. Essa daí é muito engraçada, né? Aquela propaganda. Tira o sarro da Fernanda Lima, que usa 36 e eu usando 40, tirando o sarro da Fernanda. É muito engraçado mesmo. Não, a propaganda é muito engraçada. Acho que todo mundo se sente meio vingado. É, olha só, né? Ela também... É a vingança das mulheres. Ela também, a calça também não pede. Também pra ela tá difícil, né? Mas, assim, a minha pretensão é crescer cada vez mais como ser humano e levar a arte nos lugares onde não existe, onde as pessoas não têm acesso. É falar de cultura. Eu me formo agora como gestora cultural, em outubro, e aí eu vi um sentido macro da cultura e eu quero articular a cultura e projetos culturais bacanas em comunidades que sejam... Porque você, com tão pouco tempo de carreira, já tá fazendo um trabalho tão bonito na instituição Paulo Titarso, né? Tão importante que muita gente que já recebeu muito mais da vida não fez ainda, né? E você já tá lá dando a sua contribuição e ainda levando outras pessoas também no projeto de férias. É, eu acho assim, muitas vezes a gente não encontra uma possibilidade de chegar a essas instituições e às vezes a gente mesmo vai se sabotando. Ah, não, agora não dá. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu ajudo. Eu sempre me sabotei, sempre quis fazer e me sabotava dessa forma. Até que chegou um momento na minha vida que a vida me pediu isso. Não, você tem que ajudar. E é através da arte, que é o que eu amo, que é a minha paixão. E assim, eu percebi que tinham outras pessoas que adorariam fazer e não tinha essa ponte. Não tinha... Porque tem lugares que são resistentes, que não aceitam. Ah, agora no momento não. Tem um pouco de receio de receber voluntários. E então, vários amigos artistas, eu tenho muitos amigos, graças a Deus, que participam desse projeto e tornam ele muito rico, né? Que é o programa cultural, né? Que vem, programa cultural de férias, para as crianças. Em janeiro, em julho, a gente faz esse programa. E eu já notei pelo brilho no olho ali que não importa se ela está fazendo uma campanha publicitária, se ela está fazendo cinema ou se ela está fazendo, né? Não. Uma peça de teatro, o importante é estar fazendo o que você gosta, né, Carolina? Eu estou inteira fazendo o que eu gosto, eu estou feliz. Carolina, eu queria agradecer muito a sua presença e participação aqui. Através de você, homenagear todo mundo que se dedica a essa arte e que sabe dividir essa arte com outras pessoas e vai fazer tão bem para essas crianças, já está fazendo, né? Com certeza. Obrigada. Eu gostaria de deixar o primeiro contato da instituição, Paulo de Tarso, eles vivem de doações, então é muito bacana. E vocês que eu tenho aqui, quer que eu passe o telefone? Eu quero, eu gostaria. É 011, que é São Paulo, 46362134. É a instituição Paulo de Tarso, onde ela dá essas aulas teatrais, tá? 46362134. Isso mesmo. Quer deixar o teu Face, alguma coisa? Ah, meu Face, Carolina Cardinali, estou lá, tem a página do Programa Cultural, voluntários que queiram participar do próximo, da próxima edição em janeiro, entre em contato comigo, vai ser muito bem-vindo e acho que é isso. Obrigada, Claudete. E muito linda ela, né? Muito linda. Obrigada. E o que eu achei engraçado, Carol, é que ela incorpora mesmo. Em cada comercial, ela é uma pessoa, né? Totalmente diferente da outra. Eu mesma já tinha visto vários, pensei que fossem várias atrizes, não imaginei que fosse tudo ela. Diferente de quem gosta, faz bem e faz bem feito.